Olha só, eles combatem o crime ao lado de seus melhores amigos. Enfrentam perigo, gente, pra que justamente trazer mais segurança pra população. São os cães da Polícia Militar de São Paulo que são verdadeiros heróis e fazem parte aí do dia a dia da corporação. Eles são tão importantes que em Rio Preto, um memorial foi criado pra homenagear todos os cães policiais do Estado de São Paulo. Corre, vasculha, fique em posição de alerta. Esses são os ágeis e muito inteligentes cães da Polícia Militar do Batalhão de São José do Rio Preto. Meio, meio, meio garoto. Isso, muito bem, garoto. Muito bom, garoto. É aqui no Canil que eles são preparados para enfrentar as mais variadas situações. Com 30 dias de vida, eles passam por uma primeira avaliação. Mas é aos três meses que o treinamento inicia. E vai desde a obedecer a comandos simples, como a farejar pessoas, drogas e até explosivos. Em Rio Preto, são nove animais que compõem a equipe. No dia a dia, entre uma operação e outra, o Cabo Emerson e o Cão Dique aproveitam o momento dos treinamentos para deixar a rotina tão séria um pouco mais descontraída. É muito boa, é super gratificante, na verdade, né? Essa relação de homem e cão, né? É muito gratificante. A gente vê o trabalho do cão, né? O treinamento da gente e o cão desenvolvendo o trabalho, né? Com dois anos e meio de parceria, o Cabo Leandro já sabe que quando o Bannon se aposentar, ele tem o lugar certo. Apesar de ele ser o integrante da equipe, tratado como integrante de equipe, a gente tem esse laço afetivo, né? Que acaba, ao fim do ciclo de oito anos deles na corporação, a gente acaba pegando eles e fazendo parte da nossa família em casa mesmo. Mas e o que acontece com esses heróis no fim da vida? Para homenageá-los, um memorial foi construído na cidade. A iniciativa é pioneira no país. Os K9, como são conhecidos, agora terão direito a velório e cremação. Como o local foi inaugurado recentemente, essas placas são simbólicas de cães que já faleceram há alguns anos. Mas a partir de agora, nessas gavetas, serão colocadas as cinzas de todos os cães da polícia militar de todo o estado de São Paulo que morrerem durante o trabalho ou na velhice. Eles são cães que dedicam uma vida toda para trabalhar em prol da sociedade. Então nós reconhecemos isso como muito justo, né? E como oportuno para poder estar eternizando esse momento através de um memorial, de uma estátua, um monumento que é inédito no país. Uma homenagem mais do que justa, afinal de contas, por todos os serviços prestados à sociedade, eles merecem o nosso respeito. Então ele é o nosso parceiro de trabalho. Então na viatura, nas mais diversas situações, não é incomum, por exemplo, o policial militar ter uma garrafinha de água e ele dar água primeiro para o seu animal, como tem até um vídeo que aconteceu na internet, foi divulgado. Então eles são muito bem tratados, eles são parceiros e são como se fossem da nossa família, vamos dizer assim. Legenda Adriana Zanotto